Música Tá chegando perto do vestibular, eu sei qual é a sensação, eu também passei por isso. É um momento pra você começar a pensar, eu já fiz o meu trabalho, eu fiz o meu melhor. O que vai acontecer agora é consequência do seu esforço. Não se pressione, confie no seu trabalho. Vá pro dia da prova descansado, preparado, converse com pessoas que te causam um bom astral, converse com a sua família. Eu acho que isso foi um grande diferencial pra mim. Então uma boa prova e eu espero muito que eu encontre você ano que vem lá no ITA e nós vamos com certeza comemorar isso juntos. Você estudou o ano inteiro, você sabe tudo que vai cair na prova, você não precisa ter dúvida. Já acabou a sua preparação, você já estudou tudo, você tá preparado agora, você só precisa ter confiança em você mesmo. Acredita que o que você sabe é o bastante pra essa prova, só chega lá e arregaça, garoto. Pra galera aí da T23, futura, eu quero desejar a todos uma excelente prova e quero ver vocês ano que vem na H8. Pra bicharau da turma T23, façam uma boa prova, dê o gás. Eu sei que é difícil ficar tranquilo nesse momento, mas tu tem que acreditar, tu tem que estar lá pra isso, tem que ser pra dar o seu melhor, entende? Sucesso! Ano passado, em dezembro, eu tava muito focado, eu passei a semana de revisão inteira tentando desenvolver a estratégia mais coerente pra mim. Cheguem na prova focados na estratégia, que isso vai aliviar bastante, inclusive, o nervosismo de vocês. Então, boa prova pra vocês! Chegou a hora da prova, é o momento de concentrar, de pegar o visuário, dar aquela lida antes da prova, isso sempre ajuda muito, e ter a tranquilidade, que a preparação que o poliado te dá é o suficiente pra você passar. É tranquilidade, confiança, mente limpa e partir pra prova e arrebentar. Boa prova! Você ficou até agora estudando, se dedicando todo dia, pensando o quão importante é essa prova pra você. Então, você não pode jogar esse peso sobre a prova, você tem que estar ali pra concretizar um sonho que você tá procurando. Tire esse peso sobre a pressão da prova e pense mais num sonho que é estar no ITA. Se imagine lá dentro. Isso é a principal força que você pode ter antes da prova. Boa prova pra todo mundo e espero vocês lá! Não perca a sua aprovação por uma besteira. Você pode errar muito bem algo que você não sabe, mas a sua aprovação é construída pelo que você sabe. Então, foque no que você sabe, em detrimento daquilo que você não tá com tanta segurança. Você tem que acreditar na sua aprovação a cada dia e que você já construiu o ano inteiro. Basta você sacramentar agora no momento da prova. É apenas um momento, são apenas questões. Você fez inúmeras no ano inteiro. Não é o momento de ficar nervoso, não é o momento de perder para a desatenção. É o momento de você simplesmente carimbar o seu ingresso para o ITA. É isso. Boa prova, galera! Para você que está indo fazer a prova agora, eu te desejo uma boa prova. Não fique olhando para o lado e vendo que tem muita gente melhor que você. Acredite no quanto você estudou e olha para a prova como um inimigo mesmo e fala eu vou acabar com você e dar o seu melhor. É isso. Boa prova. Confie no que vocês fizeram esse ano. Confie nos seus estudos, nos professores, todas as dicas que eles te passaram. Vocês vão conseguir passar. Tenho sempre isso na cabeça durante a prova, antes da prova, depois da prova, tenho na cabeça. Vocês conseguem passar. Boa prova, pessoal!